E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. É um VT da minha partida com o Pikachu lá na Copa Camisa 12. O expresso da vitória contra o time do Impossível? Acho que é. Enfim, tá muito maneira essa ação da Dijon Jogos, né, divulgando o Camisa 12, fazendo essa Copa que tá bem divertida. Essa partida eu ganhei e daqui a pouco vai ao ar a partida que eu perco pra Mirelle jogando com os Estados Unidos. E seria muito bom você ver esses dois casos, se você não tem acompanhado a live, pra poder ver que os poderes são roubados, mas roubados pra todo mundo. É bem poderoso mesmo, mas estão bem equilibrados. Eu, por exemplo, achava que o poder do Vasco era sensacional, né, do expresso da vitória. Era uma coisa assim, cara, vou me dar muito bem tal. E tomei na cabeça contra a Mirelle. Ela conseguiu quebrar ali a forma como eu jogava, levou o jogo pros pênaltis e venceu nos pênaltis. Então, acompanha hoje o jogo que eu ganhei e depois, quando sai o outro, veja pra ver como é que funciona isso direito. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG e a partir de 10 reais já tá ajudando a gente na criação de conteúdo. E participa de um grupo exclusivo comigo no WhatsApp e de sorteios mensais pra quem apoia por lá. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que fica no centro do Rio de Janeiro, tem um rooftop com visual irado, mas também é uma loja online. Você pode ir lá comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. Há turnos, que faz camisas temáticas iradas, a bolsa que eu sorteio todo mês pra quem apoia do canal, porta-dado de couro, caneca temática, um monte de coisas ligadas aos jogos de tabuleiro. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, criando aqueles componentes bacanudos pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Bom, primeira partida da noite. Expresso da Vitória contra o Galo Vingador. E o Expresso da Vitória, adotado aí pelo Fabrício, é, como todo mundo sabe, o time da virada. Um time que reza a lenda, vira até os placares mais adversos. Saudade desse tempo. Pra ter que simular isso. Não, esse tempo ainda há de voltar, cara. Nem que seja na Copa Camisa 12. Então o time da virada, ele tem uma habilidade que é a seguinte. Sempre que ele coloca uma peça no lugar errado, ele dá duas pontes pro adversário, mas além disso, ele pega também pra si duas cartas de mosaico e escolhe uma. A ideia é que com isso, você acumule bastante, bastante carta pro final do jogo e consiga, se jogar bem, fazer a virada que o Expresso da Vitória sempre faz. Já o Galo Vingador é conhecido como o time do impossível, graças àquela campanha de 2013 da Libertadores arrebatadora, em que todas as fases, se achava que o Galo não ia passar, e ele passava. Então sempre que o Galo consegue um feito, ele vai ganhar uma bonificação no jogo. E o que é um feito aqui dentro do Camisa 12? É sempre que ele coloca a terceira, quarta ou quinta peça do mesmo tipo na sua arquibancada. Sempre que isso acontecer, o Galo vai fazer dois pontos a mais. Então esses são os dois poderes de hoje. Vamos sortear aqui pra ver quem começa. São os dois poderes de agora. Vai ter os Estados Unidos depois que comece. Depois tem os Estados Unidos. Vamos sortear aqui pra ver quem começa. A cartinha que sai na frente vai ser quem começa o jogo. Opa, saiu com o Expresso da Vitória na frente. Então o Fabrício começa. A carta subiu. Primeiro peguem aqui as cartas de pênalti. Sim, cada um pega pra si uma carta de pênalti. Não mostra pro amiguinho. E o Fabrício vai ter então que avançar com a bolinha aqui no rondel. Um, dois ou três espaços. Pegar uma peça branca pra ele. Botar no estádio. E botar e descartar a peça preta. É, eu só vou ter que focar agora porque eu tenho que ver que o meu são as bordas branca, né? Borda preta é o do Pikachu, não é isso? Isso. É, tem que ficar ligado nisso. Tem que ficar ligadaço nisso. Com certeza eu vou mirar essa parada errada. Então, ó. Beleza. Eu já tô ali. Eu já escolho uma pra começar. Deixa eu ver aqui. Eu sou branco. Já tava olhando preto, tá vendo? Foda, mano. Essa parte tá ajudando nenhum de nós dois. Tá ajudando nenhum dos dois, mano. Tá obrigado, mas o Vasco, os dois com uniforme preto e branco. Exatamente. Exatamente. Mas vamos, a gente vai conseguir fazer isso aí funcionar. Tá, e se eu botar num lugar diferente? Você dá dois pontos pro Pikachu e pega duas cartinhas e escolhe uma. Tá, beleza. Tá. Então eu vou... De bandeirão. Aqui. Eu vou pôr aqui. E aí o lugar certinho não acontece nada. Vai lá. Primeiro bandeirão. Primeiro bandeirão. Um pontinho pro Fabrício. Eu vou de bandeirão. Peraí, tem que descartar aqui essa peça aqui do galo. E a gente coloca mais uma aqui. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mover aqui um, dois. Eu vou querer esse bandeirão aqui. Descartar esse outro bandeirão aqui. Eu descarto no meu lado de cá ou não? Isso, descarta aí embaixo do seu estádio aí. Ok, e aqui eu peguei na luva. Então vamos, vamos de luva, né? Aqui, ó. Quer não? Primeiro bandeirão. Eu esqueci de botar a música do Vasco no fundo da minha gravação aqui. Eu tô botando. Na minha live tem a música da torcida. Eu tenho um playlist com as cinco maiores músicas da torcida. Aqui eu coloquei uma torcidinha genérica porque eu não posso ser parcial, né? É isso aí. Justamente. Eu acho importante. Beleza, eu vou por aqui na pizza. O Thiago tá mandando no chat. Hoje tá complicado de torcer. Vamos no mundo uniformizado. O pessoal já assistiu as outras lives e aprenderam, né? Que quem vem uniformizado vence. Agora virou regra. Eu vou pegar esse outro bandeirão aqui meu. Eu vou por aqui. Aí eu ponho num lugar separado, né? É, botar num lugar diferente. Aí você tá dando dois pontos pro Pikachu. Aí você pega duas cartas e escolhe uma. Ativou o poder aqui. E você botou o segundo bandeirão. São um, dois, três pontos. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou arrumar aqui agora. Minha vez. Eu vou fazer o seguinte. Eu tô vindo aqui. Fazendo aqui. Rodrigo, descarta, né? O outro mosaico, descarta? Sim. O descarte é sempre embaixo do baralho, tá? Você pode segurar o chip e soltar dentro do baralho. Aqui, ó. Não, não. Essa é a minha, essa é a minha. Essa é a sua. Perdão. E aqui, só pra lembrar, foi uma chuteira. Quer que eu coloque? Pode botar, pode colocar ela. Aqui. Colocar na de cá. E esses são os fogos de artifício. Então, no caso aí, eu ganho um ponto, né? Tá, agora sou eu, né? Toda vez. E aí, ele aproveita a oportunidade pra observar os adversários. Vem. Entender como eles jogam pra quando for a vez dela. Andar 3, 1, 2, 3. Não, calma aí. Eu sou preto, caralho. É o branco. É o branco. É o branco, eu sou branco. Pera aí, pera aí. Deixa eu fazer um negócio pra ajudar vocês. Vão lá. Eu tenho que ficar ligado nessa porra mesmo, estou dando memória, eu vou pegar esse fogos aqui então, esse fogos aqui é goleiro, vou botar aqui Então, botou no lugar certo, pontilha, o primeiro fogos, o cachorro não leva nada E agora é a vez do galo Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, por que não começarmos as canções? As canções bonitas, bacanas, vistosas, eu venho aqui, coloco aqui, aperto o CTRL Era essa que eu ia pegar errado Era essa que eu ia pegar errado O cara que ainda está calhando para o bagulho certinho Certinho, da ponta, nossa, é agora Esse é o pior ângulo, ele sempre dá uma puxadinha para o lado, quando você está quase acertando o ângulo Nossa, agora foi eu acho, hein, eu não sei Aí, olha A primeira música dá um ponto Isso aí Tudo empatado Pensa Começou tranquilo Eu sou branco, eu vim aqui e vou pegar o fogos Esse fogos Esse fogos, ele está em apito, né Apito não, chuteiro Não, chuteiro Cara, eu vou botar nesse apito aqui, ó Opa Botou num símbolo diferente Dois pontos para o Pikachu Puxa o dois, né Puxa dois caras e escolhe um E você marca um ponto também, já marquei Já marquei, já marquei Cara, saiu ali o primeiro, eu nem cantei, velho Tinha que começar assim, a galocura canta, a massa se levanta Aí já era Primeiro gol é aqui, ó, falta dois ainda para você Vamos lá É, marca branca É, vamos tentar fazer esse Vamos tentar fazer esse gol, então Será que sai agora? E vai sair sim, tem que sair Um, dois, três É isso mesmo Ando até aqui Um, dois, três, pega o bandeirão Descarto Esse aqui, Fabrício E agora, ó Daquele giro bacana aqui Vou colocar no lugar diferente, então O Fabrício ganha Dois pontos E você marca três Marca o três, um, dois, três Um a zero galo Gol Se quiser gritar gol, você pode gritar Eu não vou não Eu achei essa comemoração meio fraca, hein Um gol assim Gol Gol Animado, tem que ser animado, tem que estar animado Agora sim Sou eu O problema é que eu não grito gol É, no meu normal eu não grito gol Eu só tenho um monte de palavrão Maluco, eu já quebro Fala, fala, fala Não, como a gente tá no horário aqui mais propício No horário nobre eu não vou falar palavrão Não Eu vou andar um aqui Vou vir na luvinha Pegar a ola Vou pôr a ola Aqui no errado Dois, quatro Dois, quatro Dois, quatro E pra mim três pontos Remarca, três Um, dois, três Um a um E um a um Eu vou vir aqui Porque o Fabrício, de todo jeito ele vai Conseguir fazer o que ele tá querendo fazer E eu não consigo chegar lá Então Vou ter que ser aqui mesmo Eu pego essa aqui E cheio das estratégias Eu fico a chuva aqui Que não vai conseguir Cheio das maldades nesse olho aí Cara, não É o meu preferido do Covil, cara Claro que é, mas não é maldade, pô Eu tenho que honrar minha camisa Eu não posso jogar desleixada Que é concentração Eu acho isso muito bom, cara Muito bom, muito bom Vamos lá Opa, desculpa Aqui então Eu pego Quantas cartas? É o meu primeiro Uma carta Primeiro mosaico Uma cartinha Uma cartinha Então eu tô levando pra minha mão E Ok Beleza Duas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui Fechou Bora Tá, sou eu Sua vez Um, dois, três bandeirão A pergunta é Por que eu não me impressionei agora, hein? Porra, aquele bandeirão da Iron Maiden, maluco É Então, ó Dois pontos aqui pro Pikachu Porque foi no lugar errado E Com o meu terceiro bandeirão Cinco pontos Fabrício Que além disso Pega duas cartas E espalhou Um Que vez? Calma aí Calma aí, calma aí Eu tô escolhendo carta ainda Se ele quiser esperar Se ele quiser esperar Pode esperar Pena de boa Vamos esperar Pode, pode, pode Vamos lá então Eu vou vir aqui, ó Eu não sei se o Fabrício tá ouvindo música lá na fone dele Tô ouvindo Tá animado Tô ouvindo Tá rolando aqui as cinco maiores músicas do torcedor do Vivasco Tô colocando aqui chuteira Tô virando aqui, ó Mais uma Coloquei, não vou colocar no lugar certo Tá colocado Pega duas cartas de mosaico Não, não É só mais uma Não pega uma ainda É só mais uma? É a segunda Isso A terceira você pega duas, acho que vai de uma Isso Beleza Fechou E Ok Ó A 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 O Eu tenho três bandeiras né A A. A quarta, seria a 7 O discote é aberto justamente para permitir esse tipo de conta Saber o que já saiu, o que já tirou Atenção em São Januário Não é cara, tá louco Mosaico é só pegar um Mosaico Isso aqui é Tá, eu vou pôr ela aqui em lugar Certinho Aí eu puxo numa só e pego né Sim, sim O Jair perguntou O Vasco fica com todos os mosaicos na mão E descarta qualquer carta ou apenas uma das duas que comprou Ele descarta das que ele acabou de comprar Isso Então minha vez agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou mover aqui, pessoal Fabricio fazer isso Pego aqui, coloco de cá no ponto certinho, a luva A luva né, é isso mesmo, a zero Agora será que eu vou conseguir, tem essa precisão toda, pensa, teve, foi mais ou menos mas foi, não sei, não tá bom não Real Aqui eu não marco nada não, né, por mais que esteja A e B, não tem nada a ver não, né Marca, são duas músicas, elas estão na ordem alfabética Então eu vou te dar dois pontos Bom, pessoal As letras não precisam estar seguidas, basta encontrar a ordem alfabética delas Beleza O bandeira, o bandeirão precisa estar seguido? O bandeirão precisa estar seguido? É o único que precisa estar seguido? Sim, o bandeirão, a ideia é que você está fazendo um bandeirão cada vez maior, né Então ele precisa estar adjacente Por isso que você precisa estar respeitando a ordem das letras, né Então aqui a letra A, está vindo antes do D, está na ordem alfabética Então, ele tá tudo bem Eu vou vir aqui na uva A uva eu vou por No local errado aqui, ó Vou botar aqui no goleiro Aí dois pontos pro Pikachu Essa é a segunda rola, então vale quatro pontos Um, dois, três, quatro Tá, eu puxo dois aqui e escolho pra ficar, é isso? Isso aí Vamos lá Vamos lá Tá onde? Tá aqui ou tá aqui? Não entendi Ficou aqui Na chuteira Na rosinha Fechou Um, dois, três, três Vou fazer isso aqui Vou fazer o seguinte Eu vou caminhar aqui, ó Eu vou caminhar aqui, ó Vou fazer o segundo Tô contra Tô contra Tô contra Cara, hoje eu vi a final da Euroleague Responsável pela compra das vacinas Sou eu, sou eu Sou eu, né? Vou ser, cara Deixa eu ver aqui Calma aí Calma aí Celinha ta muito pequena Mas eu vi que o Thiago Te mandou ali no chat Que é martívio Vou colocar a peça no ângulo pela utopia, realmente, mas o físico fica certinho, só que minha câmera já tá pequenininha, deixa eu mudar rapidinho, só pra vocês verem Tá vendo? Ela encaixa certinho, então ela tem até uma folguinha na verdade, então isso aqui no físico não tem problema nenhum Eu vou vir aqui na ula, tá? Vou pegar a ula pra mim e descarta a ula, né? Essa ula, ela vai entrar certinho, vai entrar certinho Aí a ula dele vem pra mim, não é isso? Isso, terceira ula, são 5 pontos, 2, 3, 4, 5 É, 5 pontos, mas é a terceira Ah, é a terceira É a terceira ula É a terceira, é a terceira, tá certo, tá mal Sim, tá diferente Eu tô no lugar certo, né, cara? Sim Vamos lá, né? Eu vou fazer o seguinte Pra poder pegar aqui Aqui me dá mais uma música, só que eu não consigo colocar ela no ponto certo Aqui, pra poder passar o rapito aqui, mas um pedaço de bandeirão pra não ligar nada não ajuda nada Então eu vou fazer esse aqui mesmo Eu vou vir aqui Eu vou pegar mais um ponto de artifício, que é pra dar aquela pressãozinha Vai ser no ponto certo mesmo, que é a luta Eu tenho ali Aqui O segundo fogos dá 2 pontinhas Ah, é um só Segundo fogos é um só É um só É um só Agradeço o professor aí por tentar a preferência Tentando ajudar Entendeu? Mas... Mas isso não Fica feio Fica feio Vai não deixou não Fica feio Fica feio Última peça do Fabrício Fica feio 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 Pensa no jogo 2x12 É, tá 2x12, né? Tá Porra, Pikachu tá de olho grande naquela C ali Naquele C ali, meu querido Ah, como eu quero aquele C Mas ele me dá 2 pontos Ele tem 3 Ele vai ganhar 4 Mas vai me dar 3 Vai me dar 2 Ele vai ganhar 6, né? Vai ganhar 6, igual os 2 6 mais 2 por causa do poder Ah, beleza, ele vai ganhar 8 É, pra me dar 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eu ganho 2 1, 2 Aí depois ainda vai ver os objetivos Essas paradas todas, né? O professor avaliando o esquema tático aí Não é, cara A gente tá concentradaço O Tony Lofts na beira do campo Maricar, maricar Maricar! Caralho, eu ouvia da arquibancada ele gritar O fogos O fogos é a maioria só no final Como é que é essa parada? É, no final No final, quem tiver mais Ganha 4 pontos Não sei O Pikachu tem 2 Eu também tenho 2 Eu vou vir aqui Vou pegar o fogos Desiste Desiste É, isso aqui descarta É, isso aqui descarta Essa aqui Fabrício O terceiro fogos dele é a 2 Isso Dois pontos Isso aqui é Do outro lugar errado Do outro lugar errado Dois pontos Pro Pikachu É, isso aqui no final É, isso aqui no final É, isso aqui no final É, o Fabrício escolhe uma Terceira da carta Que eu pego duas cartas E escolho uma É isso? Isso E ainda faz 2 pontos E ganha 2 pontos também É, mas essa aqui Se eu fizer isso Eu ganho 2 pontos E pego uma carta Não, não é tão bom Igual eu barrar o Fabrício E fazer ponto ali não Eu vou fazer 4 pontos Coisa demais Não dá não Olha o gol 1, 2, 3 Uma terra É Talvez o jogo mais estudado Desse campeonato É, tem que ver É muita paixão envolvida É muita paixão envolvida Eu acho que eu queria um jogo cerebral O pessoal levou a sério O negócio aqui É, não é Eu nem sabia da sua reivindicação O meu melhor Eu seria realmente Igualar pro Fabrício Não pegar os 4 pontos Porque ali no caso Uma coisa só pra mim É bem difícil Uma carta E dá 4 pontos Então eu acho mais fácil Eu fazer isso Então Eu vou pegar esse tipo Colocar pra O Fabrício pegar 4 O Fabrício ganha 2 pontos Porque Faz um gol Ou é o gol Se eu Faço 2 dos fomos 2 De 50% Pensa pra você ver Que eu ia sentar Tudo empatado 3 Ah é 3 Atrás 3 Encerro o jogo Não 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 Agora tem a prece Agora tem a prece Então Então 2 focos 3 3 3 Nada muda Ninguém dá Então vamos pra Decisão Vai ser nas cartas Mosaico O negócio que o Fabrício Tem 6 Eu acho que ele vai ganhar nessa brincadeira Vamos ver como é que vai ser Pikachu, revela esses aí Vamos pontuar o jogo do Atlético Primeira é um ponto por cada Negócio de canção dele aqui Então são cinco pontos Dois, três, quatro, cinco Se cada um avaler essa pontuação aí Vai ser jogo do Não, infelizmente a outra é por bandeirão Então é só dois pontos Só porque na trave vou fazer o próximo jogo Olha o que você vê Vou fazer o próximo jogo Vamos ver O Fabrício chegou lá Com seis cartas vai ser difícil não ter chegado Vamos ver Quer começar por onde? Primeiro, conta aí Um pra cada folga descartado Um, dois, três, quatro O que mais? E a próxima aí? Três adjacentes juntas São três pontos Bandeirão Bandeirão aqui Beleza Ganhou Essa aqui? É Um pra cada mosaico São mais dois Quatro a três Um pra cada ola Escarga de novo Então mais quatro Nossa Nossa Não dava Não Teria peito o outro Aí um pra cada Um pra cada fogos Um, dois, três Acabou não Tem mais uma Pra cada ola mais três Deu volta Deu volta Nossa Nossa Olha Vem a última aí Tem a última aí Não tem mais uma Tem essa aqui E ola Cartaninha também Nossa Deu mais quatro Mais três Mais quatro Mais quatro Ou é quatro Ele tem quatro? Quatro Tem três Não é no descarte não É aquele tempo Ah tá Aquele tempo Ah Que nóis Então não vou sova Defeitar Deu que as três Rapaz Caraca É nessa onda que eu vou O povo vai levantar Vem com a Unidos Da Tijuca festejar É nessa onda que eu vou O povo vai levantar Vem com a Unidos Da Tijuca festejar Ai meu Rio Rio de Janeiro Brasileiro Meu irmão Eu sou Eu sou Sou Vasco da Gama Tantas vezes Campeão Quando vai entrar No gravado Galicina Esse clube da colina Centenário de paixão Chum estrela No céu a brilhar E faz essa galera Delirar Vamos virar No vovô